Boa tarde, meus amores. Chacinara aqui novamente. Tio de saudade de estar em casa. Ó, a Chacinara vai fazer hoje a revisãozinha de matemática rapidinha e vai explicar como é que está a nossa avaliação de matemática, tá bom? Então vamos lá? Os conteúdos de matemática são subtração, figuras geométricas planas e simetria. Então eu vou começar com subtração. Lembra que quando a tia fala de subtração, ela fala de tirar, né? Sempre tirando. Se eu tenho cinco, tirei três. Aí ó, eu boto, tirei três, fiquei com dois. Sempre tirando. Então nós utilizamos o sinal. Para subtrair é o sinal de menos, é aquele tracinho, né? O sinal de menos. Então se eu tenho dez, tirei cinco, vou ficar com cinco. Então dez menos cinco dá cinco, certo? Figuras geométricas planas são as figuras mais conhecidas que existem na face da Terra, que são triângulo, círculo, retângulo e quadrado. Ângulo, círculo, triângulo e quadrado são essas as formas geométricas. Então, subtração, nós estamos falando nela no livro, da página 84 até a página 92, no módulo 3. Figuras geométricas, nós estamos falando dela da página 98 até a página 102. Simetria. O que é simetria? Simetria é partes iguais. Nosso rosto, por exemplo. Eu tenho o mesmo lado do rosto, lado esquerdo, lado direito. Os dois são iguais. Eu tenho um olho, uma parte do nariz, uma parte da boca e uma orelha. Do outro olho, uma parte do nariz e da boca e a outra orelha. Então, simetria é isso. Os dois lados têm que ser exatamente iguais, não podem ser diferentes. E simetria, nós estamos do livro 103 até página 106. Agora eu vou explicar para vocês a nossa avaliaçãozinha de matemática. Questão número 1, assim, vejam e continuem. Eu tenho aí 9 menos 4, 5. Eu tenho 9 florzinhas, risquei 4, que é menos 4, e sobraram 5. Então, as que sobram são sempre o resultado. Letra A, 8 menos 3. Vocês vão fazer 8 bolinhas, ou 8 florzinhas, tanto faz. E vão riscar 3 para saber quanto é 8 menos 3. 7 menos 2. Vocês vão fazer 7 bolinhas, vão riscar 2 para saber quanto é 7 menos 2. Letra C, 6 menos 5. Vocês vão fazer 6 bolinhas, vão riscar 5, saber quantas sobraram e saber quanto é 6 menos 5. Letra D, eu tenho 5 menos 1. Vocês vão fazer 5 bolinhas, riscar 1 para saber quanto é 5 menos 1. Questão número 2, quantos elementos sobraram ao conjunto? Escrevo o resultado, eu tenho aí 5 menos 0, 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3, 5 menos 4 e 5 menos 5. Vocês notem aí que toda a bandeirinha dos desenhos tem 1 riscado, 2 riscado, 3 riscado, 4 riscado e 5 riscado. Se sobrou algum, é o resultado. Questão número 3, observe e responde. Tinha 6, perdeu 2. Vocês vão botar em cima 2, embaixo, quanto ele perdeu, que foi 2, para saber o resultado final. Mariana tinha 5 chocolates, 5 ovinhos, comprou mais 2. Então, vocês vão colocar quantos ela tinha em cima, quantos ela comprou embaixo. Aí, prestem atenção. Continha de mais. No meio da súbita, César tinha 6 bolas, deu 2. Então, vocês vão colocar a quantidade que ele tinha em cima, a quantidade que ele deu embaixo, para saber o resultado. Não esqueçam que toda avaliação tem que ter nome. E as que não tiverem data, vocês também coloquem a data. Então, a segunda folha, é essa aqui. Questão número 4. Conte as bolinhas e faça a subtração, marcando com o X. Eu tenho 8 bolinhas, quero tirar 6. Então, eu vou riscar 6 bolinhas e ver quantas que sobraram, para eu saber quanto é 8 menos 6. Tenho 10 bolinhas, vou riscar 9, para saber quantas sobraram. Tenho 7 bolinhas, vou riscar 3, para saber quantas sobraram. Tenho 5 bolinhas, vou riscar 5, para saber quantas sobraram. Questão número 5. Vamos subtrair. Eu tenho 2 menos 2, 5 menos 4, 7 menos 6, 5 menos 5, 9 menos 1, 8 menos 4, 7 menos 2, 9 menos 5, 1 menos 1, 6 menos 4, 8 menos 2, 3 menos 1, 6 menos 3, e 8 menos 1. Lembrando, que a gente ensinou, que vocês podem fazer bolinhas e ir cortando para saber quantas vão sobrar. Questão número 6 é para vocês ligarem as formas geométricas ao desenho que está embaixo, mais parecida ao desenho que está embaixo. Questão número 7 é para vocês, olha, um retângulo aí com o nome de todas as figuras geométricas. E vocês vão saber quais são. Eu tenho aí o primeiro nome, círculo, triângulo, retângulo e quadrado. Última folhinha, essa daqui. Nós temos aí mais figuras geométricas para vocês colorir no tapete de acordo com as formas geométricas. Vocês vão colorir todos os quadrados de vermelho, todos os círculos de pelo, todos os ângulos de verde e todos os triângulos de azul. Questão número 9, complete a figura e depois pinte para ficar igual. Está vendo que um lado é igual ao outro. E na questão número 10, você vai encontrar do outro lado o animal certo, ligando um ao outro. Ok? Espero que a Tia Sinara tenha ajudado, vocês tenham entendido. Uma prova, boa sorte. Qualquer coisa é só chamar. Beijo.